Em uma sociedade evoluída, é preciso respeitar as diferenças. Sabemos que um deficiente físico precisa de mais tempo para se locomover ou realizar determinadas atividades. Por isso, a Lei 15.127, de 19 de janeiro de 2010, do deputado Kennedy Nunes, aumenta o número de gratuidade de estacionamentos de 15 para 30 minutos para deficientes físicos. Isso é respeitar as diferenças. Isso é lei.